Então vamos lá, vocês falaram pra mim que esse jogo é bom demais e não sei o que, não sei o que lá Então vamos testar pela primeira vez na vida um Tom Clancy Splinter Cell aqui no canal E vamos começar pelo Blacklist, eu sei que não é o jogo, o primeiro jogo da série Mas é o mais novo, com os melhores gráficos e eu quero tentar puxar ele ao máximo nos Ultra do Ultra do Ultra 4K60 Pra ver qual é que é mano, esse aqui é o último game, pelo menos até onde eu sei né, é o último game da franquia Se eu gostar, aí eu jogo os demais né, mas agradeço vocês aí por terem comentado comigo da existência do game Terem insistido, falado o quanto o game é bom e pipipipopopó, então vamos lá Não vou garantir uma série pra vocês, mas se o jogo for bom, a ponto de realmente me botar a pegar graça no negócio A gente vai até o final, tá bom? Aí, tem idioma em português, legal, vou colocar legenda também Cara, não sabia que tinha localização não Mas legal, 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 vamos ver se é boa também né Eu vou colocar no normal tá pessoal, começar do jeitinho padrão mesmo E vamos lá mano, vamos ver qual é que é esse negócio aqui que eu tô animado pra ver se eu gosto ou não de Splinter Cell Se eu acabo gostando ou não Começou, vamos lá Segurança, vem aqui, temos um código Vamos perseguir cada um de vocês, safados Acham que a América não pode encontrá-los? Não precisa, general Vamos até a América Rapaz O contrato disse em armas Não nessa operação Quem precisa saber? O general Bagal Mas, com isso vai se sentir melhor Uma pequena lembrança que eu peguei na Indonésia Falei o Vic, mas se eu precisar de um carambite para um reconhecimento aéreo, teremos problemas maiores Não custa Cadê o Charlie com o telefone? Foi mal, dando os últimos retoques nessa coisa incrível O sinal omite todas as comunicações da base Pra quê? Impede que os caras do DOD fiquem dando ordens É pra isso que está aqui Sam Vamos Carregando Entramos Equipes, aqui é o rei Estamos prontos Peão pronto Peão pronto Cavalo pronto Dois prontas Rainha pronta Mais alguma coisa, chefe? Avise a Sarah que eu vou ficar ausente por alguns dias Sarah, ela está solteira, certo? Não? Eu vou aceitar isso como não Para de hackear a TI da base, temos convidados É, mas eles tornam isso tão fácil Carregados Atacando dois hostis Peguei Chaves do local F, validade 40 dias Hostis eliminado Deixa ele O bispo caiu, estamos lendo Bloqueie tudo e saia A blacklist está online Agora Torre Anderson Aqui é Paladín 02 Permissão para decolar, entendido? Sem rádio Está funcionando bem Torre Anderson Aqui é Paladín 02 Solicitando permissão para decolar do L.Alpha 9 Estamos atrasados Dane-se o protocolo Tenho que fazer isso a tempo Do jogo de pôquer do Magowan Como acha que eu paguei o helicóptero? Deixa ele Relatório da equipe Bravo Bravo, pronto Avançar Puta merda Meidei, meidei, meidei Paladín 02 Estamos caindo Segure-se Rapaz, começou bom, hein? Olha É, gostei Começou bom Vamos lá Saímos da base Saímos do perímetro Mexa-se Somos um grande alvo aqui Vê que me ajuda Estou preso O telefone do Charlie Sim Puta merda, estão bem? O que está acontecendo? O helicóptero caiu Estamos bem Acho que o depósito de munição foi atingido Cadê você? Escondido embaixo de um caminhão com meu laptop Pessoal, o rádio está bloqueado Deve ser um bloqueador de APR Tem um sinal A noroeste de vocês Tá bom, espera Vamos achar o bloqueador Vamos lá Os safados estão usando um dos nossos bloqueadores Por que está falando isso? É o que eu faço Cuidado, Zan Tá Cara, está bonito o jogo, hein? Deixa eu só ver se está no... No ultra do ultra do ultra mesmo Beleza 4K 60 Ultra, ultra, ultra Ativado, ativado Tudo no máximo, máximo, máximo Beleza, mano Estamos tudo no máximo, do máximo, do máximo Esse jogo O gráfico que vocês estão vendo, né? É o melhor que existe para ele hoje Até hoje, né? No caso, né? Claro, sem mod, sem nada, tá pessoal? Não instalei nenhum mod gráfico, nada Beleza? É como ele é no PC Ou seja, lindo Se possível Assistam esse vídeo E os demais Que eu vou postar Se pegar graça no jogo, né? É... E na TV Beleza? Em 4K e tudo mais Profissionais, a gente nem trouxe hábitos Tá bonito A vala de drenagem vai dar cobertura Meu Deus, isso não é fogo de moteiro? Para seu Catiuchas As luzes do seu equipamento brilham Quando você está escondido no escuro Vê que não se deixa Ah, merda Ok, tudo lindo Rápido, me dá uma ajuda Ah, aquela luz verde ali, ó O inimigo Quando você se movimenta no escuro O inimigo tem mais dificuldade de vê-lo Beleza Escalar Ostice, cobertura Entendi B Segure Segure O que é isso aqui? Não letal Letal Oh Não, vou de letal, mano É Eliminado Boa Rapaz, o joguinho é bonito, mano Boa sorte Cobertura Gostei desse negócio de cobertura, Edu É, estão mortos? É isso mesmo Se os seus aviões e seus policiais já não sabem cuidar Mas morre, como todos os outros Foi assim que me ensinaram em vir agora Seu instrutor devia ser curto Queremos destruição total, não efeitos especiais Tudo bem Fazemos do seu jeito Teve um que veio pra cá, né E aí Boa Oh, mano O jogo é bonito, velho Esse jogo tem 11 anos E aí Vamos ter que levar ele daqui pra fora Não vamos tentar Temos uma perda, os tiros vieram daquele lado. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Ixi, mano. Será que aquele negócio de camão lá funciona? Funciona. Boa, 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 boa. Ai, 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 sai daí, sai daí, sai daí. Puta merda, mano. Ok. Foi Caraca, que cagaço Vangar, vangar Boa Boa, Lio, Boa, Lio Rapaz Pô, já tô curtindo a parada, hein, galera Boa Boa Falta só mais um, hein Boa, Lio, Boa Botei mais um ali, ó Legal Dá pra trocar de arma também? Uh, dá pra trocar de arma Ah, é só apertar pra baixo Boa, mano Ajudem Droga Espera, garoto, vamos ajudar você Amigo Sabe desligar essa coisa? Eu tô cuidando disso E o garoto? Nem pergunto Charlie, entramos Tudo bem, tudo bem Tudo que precisa fazer é desativar o usulador de voltagem e derromper o sinal concorrente Aguenta um pouco Não fala, tá legal? Charlie, que tal um interruptor? Ah, tem um botão azul? Sim Aperta O que você está dizendo? O que está falando, cara? O que está falando? O que está falando? Bloqueador desligado, Vick Vocês não podem deter a Black Ah, tá brincando Filho da mãe Caraca, velho Filho da mãe Humores de um ataque devastador a uma grande instalação militar americana na ilha de Guam O pior ataque a uma base americana desde Pearl Harbor Um grupo alto intitulado Os Engenheiros assumiu a responsabilidade Liberaram um vídeo na internet com imagens chocantes do ataque e com suas exigências Estão chamando os ataques de Blacklist A Blacklist A Blacklist A Blacklist A Blacklist A Blacklist Um novo ataque a cada sete dias Temos uma exigência Vocês têm soldados em 153 países Tragam suas tropas pra casa Agora Por toda semana, nós atacaremos vocês Não vamos negociar Não vão parar A Blacklist A Blacklist Tem sorte de dias para dar um ataque Vocês o descobrem Nós somos os engenheiros Eita, nós Qual é o status? Aladdin 1 e Fort Echelon estão preparados, Sra. Presidente Mas não localizamos o Sr. Fischer O amigo está lutando pela vida Acho Victor Costi achará Sam Centenas de mortos em Guam Uma contagem regressiva para mais ataques contra a América O mundo quer respostas, Sr. Fischer E eu não tenho O Fort Echelon tem que encontrá-los E não pode fazer isso sem um líder Força, Vic Um dos homens de Vic vem comigo Não aceita objeções Pode levar o Charlie Cole E a Grimm's Daughter Recrutou um dos melhores da CIA para a missão Isaac Braves E a Grimm fica fora Ela também não queria você nessa missão Lamento, Sam Isso não é discutível Ninguém trabalha melhor com você do que ela Bem-vindo ao Fort Echelon, Sr. Fischer Isso é incrível, né? Primeira vez no avião? Não O que sabemos exatamente sobre os engenheiros? Nada ainda Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos E os nomes? Liberdade americana, sangue americano Ataques potenciais Cada um com um timer Temos cinco dias até o consumo americano E o tempo passando Enquanto isso, investigamos para encontrar os alvos Te ajudo a se familiarizar com o avião Protótipo de transporte militar? Carregado com modificações personalizadas Arsenal, enfermaria, carceragem Todo recurso que você teria em terra Totalmente imóvel, como nos velhos tempos Avião Problemas, Briggs? Não acabaram de colocar no pádio subterno? Parece que usaram uma britadeira Essa coisa faz o Força Aérea 1 Parecer um aviãozinho de papel, né Sam? Quer discutir as potenciais melhorias? Depois, me ajude com isso Notícias e dados da internet Análise prévia Perícia de foto e vídeo Mais portas dos fundos para sistemas ELINT estrangeiros A integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI Tudo em tempo real Era por isso que estava se acabando? O SMI? Interface de missão estratégica Melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalhou Ele vai te mostrar tudo O melhor é que você pode controlar tudo daqui mesmo ou do seu Opsat quando estiver em terra Incrível Tá, me avisa se precisar de algo Vou ver meu novo alojamento Valeu, Charlie Mano, como o jogo é bonito, velho A gente tá num avião E aí, Sam? Ó a cara dele Mano, tá muito bonito, galera Tá muito bonito Cara, eu tava vendo uns gameplay da galera no console, né? E esse jogo não teve remaster nem nada Você tem noção que há 10 anos atrás esse jogo rodava assim no PC? Caraca, mano Deixa eu dar uma fuçada Esse jogo não é aquele que tem o avião de edição de colecionadores? Droga Droga Está perto de acabar, Charlie? Sam, aguenta aí Aí, Sam, estamos quase prontos aqui Só tenho que fazer o overlock de alguns componentes E aí ver se meu pedido de fornecimento foi aprovado por sua majestade Me avise se tiver problemas Ok É bem, equipada a oficina Posso atualizar e consertar a maioria dos nossos equipamentos E se tivermos dinheiro e os suprimentos certos Aí eu vou poder testar uns modelos legais para o seu equipamento Parece que eu estou em boas mãos Claro que sim Aí, precisa de alguma coisa agora? É, talvez você queira um capacete Certo, valeu Ahn, como é que é? Personalizar equipamento Uuuu, peraí Cara, olha que louco, mano Nossa, louco demais, hein? Deixa eu ver Olha Eita, pega Dá para mudar um por um Vixi Ah, mano Eu vou arrebentar Olha isso aqui, cara Que louco Eu quero comprar Caramba, moleque Que da hora, velho Não temos dinheiro ainda para isso Traje de operações Luva Tronco Caraca Ó, já tenho grana para comprar esse aqui Nossa Cara, tem muita coisa Ó Só que agora eu não vou comprar nada não, mas Luzes, luzes Ah, tá zoando Que da hora, mano Nossa Arma alternativa Vixi Caramba Ô, louco Arma especial Besta Nossa Nossa, galera Tá com cara de que eu vou gostar demais Isso aqui Ô, louco Caraca, mano Nossa, eu já tenho grana, hein? Olha lá, ó Eu tenho 70 mil Esse aqui é 50 mil Nossa, que coisa linda, velho Eita, nóis Nossa Nossa, depois eu vou gastar muito com essas coisas aqui, hein? Mercenário Como é que é isso? Ô, louco Caraca Ixi, mano Roupinha comigo, Mel Missão do Charlie O que está fazendo além de chatear a Green? Tudo que puder descobrir sobre nossos amigos Meu pessoal tá averiguando o quanto pode O que poderia encontrar que o SME não pode? Eu não sei, mas Nós vamos descobrir Um de meus colegas é um paquistanês expatriado que vive no Iêmen Ele deixou algo na embaixada lá pra mim Soltou? Então ele não confia em canais eletrônicos Não com coisas tão secretas A última coisa que eu vi foi que tinha gente atrás disso Confia nesse cara o suficiente pra eu entrar lá? É É Confio Então vamos pegar Opa, missão? Ô, missão Vamos já, vamos Opa Nossa primeira missão já Personália, não É sair e iniciar a missão Vambora Eita, mano Nossa primeira missão, galera Vambora A embaixada está cheia de engenheiros Procurando pelo que você acabou de pegar Dá pra me tirar daqui? Não, até que a luta pare um pouco Você tem que esperar até lá As barrigadas parecem a melhor posição de defesa por perto Olha que louco Caraca, muito louco o boneco, velho Olha isso Isso Ô, louco Nossa Eita, peraí, peraí, peraí Já começou, já começou Meu Deus Eita, pega Já começou o bagulho Procurem Alguém está aqui Ixi, mano Vai dar ruim demais Ixi, vixi, 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 vixi Não, joga a granada não, tio Decarregar a RS Nossa, mano Tomei Foi Ai Caraca Maluco Meu Deus, e aí O que eu tenho que fazer? Ah, está brincando Tem mais? Eita, pega Tem mais O que é aquilo ali? Executar Y, executar RB Para marcar Uuuuh Sério? Peraí, peraí, peraí Ah, dá para marcar, mano Soldado caído Devemos continuar a busca Peraí, peraí Vocês, espalhem e busquem Dá para marcar os danado Ah, só dá para marcar 3, mano Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Não tem problema RB, o que que é RB? Que isso? Ahn, executar Mano, eu estou fazendo cagada, não estou não Ai, ai Vai Ixi, rapaz Não, eu vou pegar o jeito, galera Vamos com calma Vamos com calma Lá está ele Boa Mesmo esqueminha de assassins ali Ó O que que é isso aqui? Bomba de fumaça Sai! Corri Eita, mano Vixe Hihihi Tá bom, vamos, vamos devagar Vamos, vai dar bom, mano Pô, agora eu vi Dá para colocar bomba de fumaça, mano Não Não, aquilo ali eu acho que é para chamar atenção, né Pô, mas eu gostei disso aqui, ó Olha lá Olha lá Cê é doido Galera, eu acho que não era para eu fazer essa missão já não, hein, mano Como é que é a que marca? Eu acho que não era para eu fazer essa missão já não, mano Já caí no fogo cruzado já Nossa, mano, animal demais Muito bom Caramba, mano Nossa, velho Ai, meu Deus do céu Galera, eu sou muito ruim Boa Ai Morri? Poxa vida É, galera Definitivamente eu acho que eu avancei demais aqui Não era para eu estar fazendo isso aqui, não Mas beleza, vamos lá Vamos ficar um pouco mais longe agora Deixa eu ver Dá para ir aqui para cima, será? Pô, acho que dá aqui por cima, hein Se pá, deve dar para a gente ir aqui por cima, mano Olha lá, ó Olha o Zé Ruela vindo ali, ó Já marca ali Já marca o outro Puta merda Boa Boa, 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 boa Boa, ali, ó Cadê o outro? Cola aí, mano Ó Ó, dá para trocar de arma, ó Ó Cobertura para a esquerda Ah Ô, louco O cara estava aqui, velho Puta Tem ninguém aqui, não A Iris está aqui, fique de olho Eita, mano O melhor Sun Fischer ever Caraca, mano O maluco está voltando Volta não, tio Vai para lá Nossa, tem mais um aqui Tem três Coloca aqui, mano Cola aqui, cola aqui Vem para cá choque! Onde está? Boa! Vem cá, loucão, vem cá, vem cá, vem cá Ah, tá brincando Vem cá, vem cá, bestão, vem cá Toma Rapaz, falta cinco Gostei desse negócio aqui de executar, hein, mano Falta três Tenta a sorte aí, amigão Tá sim, cola aí Cola aí Colou, 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 colou Finaliza! Puta merda, morreu Ah, não Ah, como assim, cara? Como assim? Ah, não Ah, não, galera, tava quase lá, pô Não acredito, mano Puta merda, eu não acredito Pô, a gente tava super bem, mano Vou pra mesma pegada, mano Vou na mesma pegada Que aqui vai dar certo Ó, já marca um Zé Ruela ali O outro ali Meteu o mesmo esquema Rapaz, tava dando certo Como que ele não finalizou aquele maluco, mano Droga, viu Ah, chora Detorrendo Estamero Anachai, porruna Minha nossa Rapaz Oh, jogo não é bestinha não, cara O jogo é louco Ei, preciso de ajuda pra procurar Vamos procurar Tudo tranquilo aí do seu lado Não tô vendo nada Não, tenho nada Não estou vendo nada Boa 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 Animaçãozinha bem fraquinha, né Puta merda Puta merda Nossa, sem chance Caraca, mano Eu não vou sair disso aqui, não Calil, você já foi melhor que isso, mano Prepare-se Estão vindo Vamos procurar outras possibilidades Mano, o negócio é tão bizarro Que parece cair dos inimigos Vai seguindo onde você tá, mano Perceberam isso também Ó, os caras estão aqui embaixo, velho Ó, os caras ali, ó Olha, mano Eles vêm atrás, cara Filho da mãe Tá, falta nove Falta só nove Todos, comecem a vasculhar Vamos, mano Vamos arregaçar um por um Será que não tem Quando eu tô mirando Será que não tem como Entendido Pegue a próxima área de busca Como é que eu faço pra Ó, meu Deus do céu Dá pra pegar ele dali Daqui da onde a gente tá Eu acho Vamos, Leo Vamos, Leo Tipo, eu quero mudar a minha mira Pro outro lado, tá ligado Filho da mãe Temos um homem caído Temos um homem caído Ache quem fez isso Cola aqui, irmão Cola aqui Vem aqui Me dê uma mão Ok Todos, despecem e procurem Ai, caramba Peraí Puta merda Puta merda Puta merda Tchau 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 Puta, não é possível, cara Morri, velho, de novo É, galera Acho que aqui deu ruim mesmo, viu Acho que eu deveria aprender um pouco mais sobre o jogo Do que ter entrado nessa missão, mano, não é possível Certeza que isso aqui não era missão pra agora, não Mas e aí, vocês já jogaram esse game? Nunca jogaram? O que vocês me dizem? Você tem algo? Nada pra ver aqui Você vê algo? Tudo limpo Conseguiu algo? Nada por aqui Esses caras vêm atrás, mano Todos começam a buscar agora Ó, vermelhinho, senão que dá pra pegar naquele executar ali, ó Você quer vir aqui e me ajudar? Deixa comigo Boa Segurar papel Uh Ah, moleque Dá pra esconder corpo Boa Nossa, não era isso, não Tudo tranquilo por lá? Não era pra jogar na janela, não Mas tudo bem Parece limpo pra mim É melhor a gente se separar Cobriremos mais área Cara, eu tô usando arma não letal Só faltava os caras acordar, tá ligado? Vem cá Preciso de ajuda Eu tô lá na busca Eu tô a caminho Eu tô a caminho Você tem algo? Está vazia Homem caído, manter busca Falta 5, hein? Aqui tá sendo um bom lugar Ai, caraca Não há nada por aqui Ai, caraca, sai! Não há nada por aí Aqui tá Ai, caraca Você pode se arrurar Ai, caraca Ai 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 Ah, não, cara. Faltava dois. Galera, vou dar um quit nessa missão aqui, velho. Vai se ferrar, mano. Que bagulho difícil. Imagina as últimas missões, então. Caraca. Nos despeçam e procurem. Alguém venha me ajudar a procurar. Pode deixar. Oh, na moral, mano, imagina as últimas missões, velho. Você vê algo? Não tenho nada. Louco, já não era pra dar pra finalizar, não? Vamos, Leo, vamos. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Nada aqui. Puta merda. Cara, é muito atalho. É muito azar, mano. Que loucura, mano. Achou alguma coisa? Nada pra ver aqui. Formação! Estamos avançando. Caraca, irmão. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Mas isso que tá legal, saca? A dificuldade do negócio é o que torna o bagulho louco, mano. Beleza. Vambora, vambora. Puta, eu preciso descobrir como é que eu mudo. Como é que eu mudo, cara? Entendido. Não pare de procurar. Tudo livre. A IA é feita pra vir atrás de onde você tá, mano. Do lugar onde você fica, tá ligado? Ó os caras tudo aqui já, ó. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E aí? Tá ligado? Tudo livre por aqui. Faltam quatro e eles estão aqui. Vamos, eu preciso de ajuda aqui. Vamos lá. Nada. Algo pra ver aí? Não vejo nada. Não vejo nada. Perda. Boa. Boa. Falta uma. Tá lá em cima. Pronto. Pronto. Finalmente, hein? Caraca. Mas isso é o que tá tornando o jogo legal, galera. De verdade. Tá brincando. Tem mais? Quantas ondas, véi? Cinco segundos até o contato. Meu Deus do céu, galera. Quinze agora. São quinze. Meu Deus do céu. São quinze, cara. Um cachorro ainda. Vai. Nossa, véi. Nossa, véi. Puta merda. Puta merda. Cachorro é sacanagem, véi. Pô. Cachorro é sacanagem, véi. Droga. Alguém fale comigo. Rapaz do céu. Não vejo nada. Nada aqui. Não vejo nada. Não vejo nada. ai caraca morre meu pai que tenso nossa tem um cara ali companheiro caído devemos achar quem fez isso melhor eu checar vão procurar todos vocês lançando uma flecha eu vejo reúna-se comigo vamos almoçar joga uma granada e vamos tirar de usado caraca mano que tenso caraca por que eu fui entrar nessa missão se espalhem pasculem a área isso ai isso ai não há nada não há nada ai tem dois eruelas lá caraca caraca ta todo mundo aqui mano não encontrei nada entendido continue a busca é e e e e e Boa Seus vacilão Alguém fale comigo Os quatro vacilão Caraca, irmão Tem uma última onda ainda Achei que essa era a última Ai, galera Meu pai amado Dezessete O que quebra é os cachorros Os cachorros me quebram demais, mano Dezessete, bicho O cara meteu um veja garoto Cara, meteu um veja garoto É porque tem cachorro Vamos lá e comece a procurar Não encontrei nada Entendido, continua a busca Não há nada aqui Não tenho a resposta do hino Você ouviu? É melhor procurá-lo Vamos lá Galera, estou gostando do negócio, velho Rapaz Vem aqui e me ajude na busca Vamos, desiste Eita, eita Acho que estou ouvindo coisas Homem abatido, acho que o atirador está lá Olha os caras, fica doido Rapaz, que loucura Só os caras ali, mano Não encontrei nada Afirmativo, continue movendo Está bem ali Toque a granada em sua posição Ok, me dê cobertura Vamos lá, se acabem aí O cara ainda está aqui Todos continuem olhando Sai aí, amigão Tem silenciador nisso aqui? Acho que tem, né? Todos vocês, procurem a área Venha, cara Venha que eu vou te arrastar para dentro Vai, vim Não encontrei nada Não tenho resposta do Willis Você ouviu? Eu não o vejo Vou tentar achá-lo Isso, amigão Pula aqui Pula mais um É, mano Acho que eles não são tão inteligentes assim, não Isso aí Mano, tem 13 ainda Tem noção? É muito inimigo, velho Mas vai dar bom Cara, eu gostei demais disso aqui Não vejo nada Não vejo nada de você Não tenho nada Não vejo nada de você Não vejo nada Não vejo nada Então vejo nada Não vejo nada No vejo nada Então, vejo nada E assim vai, mano. Vai ser desse jeito que eu vou acabar com esses caras. Indo lá, finalizando uns dois, três, voltando. Finaliza mais uns dois, três, volta. Vai ser essa pegada aí. Olha o outro loucão ali, olha. É isso. Vai ser isso, galera. Vai ser isso. Ai, caraca, mano. Caramba. Tava na minha ali, meu. Ó, uns perdidos ali, ó. Eles não se machucam, não? Puta merda, descobri. Só porque eu falei que eles eram burrinhos, hein? Nossa, os caras aqui, velho. Ah, não. Corre, mano. Caramba. Que onda terrível! O que faremos? Nós não podemos ir lá. Calma, nós o pegaremos. Ah, droga. Pense em ser lido esse spot lá. Deve ter ido. Smiling, se continuem de olho. Vai ter que ser nessa pegada aí, mano. Chegar estourando todo mundo. Meu Deus, mano. Procurando todos vocês. Todo mundo em alerta. Temos um truco. Olha que cover perfeito. Eu acho que isso aqui não deve ser nem missão de história. Puta, o doguinho, mano. Tudo livre por aqui. É melhor eu checar. Beleza. Um cão foi morto. O intruso ainda deve estar por aí. Temos um intruso. Vamos achá-lo. Chega de se esconder, velho. Vou ter que ir atrás, mano. Temos um homem caído. Precisamos achar quem foi. Entra, entra. Entra, entra. Entra. Entra, entra. Isso aí, mano. Isso aí, mano. Vamos brilhar aqui, mano. Ó, tem outro Zé Ruela lá, ó. Faltam quatro. Múltiplas perdas, todos espalhem-se e busquem. Vem até aqui e ajude a procurar. Ok. Eu vejo corpos, todos alerta total. Deixe-me ver o que foi isso. Deixe-me ver o que foi isso. Pronto. Pronto. Ah, como? Não tem fim, não? Ó, louco, mano. Tinha falado que era... Não, peraí, mano. Acho que só acho que tá zoado isso aqui, mano. Líder inimigo está na lista dos mais procurados de Lengli. Precisamos do que ele sabe. Turma, espalhem-se e procurem. Tempo para capturar. Eu acho que aí já zoou demais, já. Temos um encontro. Não tem fim, mano. Quero que todos examinem a área, agora. Tá, mano, agora você tem que ser não letal, né, meu irmão? Lá está ele. Dane-se, não abrigo. Boa. Cara, algo me disse que eu joguei tudo isso aqui à toa, mano. Porque não tem fim, mano. Ó, abordar a missão. Eu acho que essas missões do Charlie aqui... Deve ser só pra... Sei lá, mano. Que loucura. Bom, beleza. Vambora. Aí, Sam. Quase esqueci. Seu Opsac. Novo e melhorado. Isso aqui deve ser missão de história. É um SMI simples pra quando está em terra. Transmissão de dados, controle de drone, scanner... Entendi. Só tem que subordiná-lo ao SMI, fazer algumas calibragens e tá pronto. Valeu, Charlie. Valeu, Charlie. Valeu, Charlie. O que é isso aqui? Bom. Ó, isso aqui deve ser missão de história, velho. Bom, tudo bem. Eu acho que já serviu de mecânica excelente isso aí que a gente pegou. Já deu pra aprender muito. Vambora. Vambora. Um ativista foi baleado esta manhã por uma centenela de uma instalação militar americana em Ansbach, Alemanha, pois foi considerado como possível ameaça. Kanta Schmidt 34 foi atingido duas vezes na perna quando se aproximou do portão frontal da base, apesar dos repetidos avisos para parar. As bases americanas pelo mundo estão em alerta máximo. E aí? Eu não quero detalhe... Eu não quero... Eu não quero... Ué... O que eu fiz? O que temos em Benghazi? Meu contato está numa casa forte da Sia. Eles detiveram um cara com informação sobre Guan, mas ninguém fala com ele até eles terminarem. Como pegaram ele? Não pegaram. Ele que os encontrou. E como vamos saber se ele não é só um louco com um estranho senso de humor? Está me escondendo alguma coisa? O nome dele é Andrew Cobin. Significa alguma coisa? Sam. Oh, peraí. Conhece esse cara? O que precisamos saber é o que faria um negociante de armas procurado se entregar para a Sia logo depois de Guan. Com todo respeito, por que não deixamos interrogatório com a Sia? Por que não esquece essas merdas da companhia? Você é da nossa equipe. Entendido. Perdi alguma coisa? Ele é a nossa única conexão aos engenheiros. Não confiamos nisso a mais ninguém. Quem é Andrew Cobin? Andrew Cobin. Fingiu matar a minha filha para ter algum poder sobre mim. Ixi. Uau. Como é que ele ainda está vivo? Boa pergunta. O que vai fazer, Sam? Ah, vamos. Me mostra a Casa Forte. Sério? Bom, esse bairro é pesado. É estranho, não é? Sniper de supressão. Doe cobertura ou neutralizo o alvo. Charlie, tenta arranjar um transporte, tá bom? Algo disfarçado, um furgão. Beleza? Não respondeu a minha pergunta, Sam. Se preocupe, encontrar um bom lugar para extração. Alguma coisa por aqui. Todos prontos? Preparem-se, rápido. Cabine, vamos para a Benghazi. Aê. A Gwen disse que você deve manter o Cobin vivo. Nada de coisas letais. Ele recomenda fumaça e luz. Nada de fragmentação. Tá. Mano, depois do que a gente fez ali, até agora, eu acho que a gente é capaz de finalizar o jogo. Exagerado, né? Ah, mas tem umas paradas para poder comprar, usar. Ah, mano, tem que ir comprando os bagulhos anteriores para liberando. Vixi. Vambora. Vambora. Grimm, relatório da situação. Temos um problema. Estou tentando falar com o meu contato desde que você estava em terra. Ele não responde. Briggs, dá para ver a casa forte? Eu acabei de checar. Não parece bom. Tem milícia por toda a praça. Olha o estilão, mano. Você é louco, moleque. Olha. Que isso. Parece o Antônio Bandeiras, mano. Olha lá. Não parece? Parece? Estou entrando na praça. A milícia está bloqueando a porta da frente. Sam, quer que eu mostre de posição? Encontre você em terra. Vigio lá do sudoeste da praça. Certo. Estou indo. Grimm, consigo nosso contato. Me diga quando terminar. Recebido. Top, 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 top. Posso ajudá-los? Banheiro, tem algum? Na rua de trás. Muito obrigado. Novas informações do seu contato? Negativo. Tem milícia em todo canto, Sam. Eu disse que ia ficar complicado. Garoto. Mano, muito bom. Isso é maravilhoso. Posição. Ainda em movimento, Sam. Tem um monte de milicianos aí embaixo. Isso pode ficar bem barulhento. Vamos ficar quietos. O máximo que puder. Opa. Estou indo para a entrada lateral. Os caras da CIA comem cheeseburgers e pesam mil quilos. Olha lá, mano. Agora que o jogo está ensinando a fazer os bagulhos, mas nós já fizemos tudo, mano. Olha lá. Podia ter comido muito mais. Ele veio aqui. Ai, caraca, mano. Olha lá. Agora que está ensinando a marcar os caras. Meu Deus. Beleza, mano. Vamos embora. O que é isso aqui? Desligar, desligar. Ó. Aí a gente usa, né? Ah. Mano, mas isso aqui é muito louco, né, velho? O que eu estava fazendo da vida é que eu nunca joguei um Splinter Cell, né, galera? Caraca, velho. Certeza que eu ia pirar na batatinha se tivesse jogado isso aqui na época certa, tá ligado? Eles reagem. Eles reagem. Eles reagem à luz. Legal. Legal. Estão ouvindo um Maria do Banho. Estão ouvindo um Maria do Banho. Obrigado. Ó. A maioria dos pessoas lá. Obrigado, missões do Charlie Agora eu aprendi a jogar Eu acho Sobe, sobe Boa Que louco Que isso, hein? Tendo certo Em posição, champ Algum sinal do contato? Não dá pra saber Entendido Interrogaram o prisioneiro? Sim Sim Não, ninguém veio a procurar dele Ei, espere um pouco Boa Boa Cê é doido Li o espiãozinho Bom trabalho de proteção do pacote Dá afirmativo Não é ele Confirmou que o Coben estava aqui Pera o lugar certo, o prédio certo, senhor Eu achei que... Você não acha nada quando eu estou no terreno, certo? Sam, fale comigo Seu contato vai descoberto, está morto Tem mais milícia a caminho Sugiro que saia daí, senhor Muito bem Preciso de opções Agora seria bom Me dá um minuto Ah tá, eu sou tudo isso Liga o telefone com o obsade Eu posso entrar nessa droga de lata velha sem problema Certo, Charlie, está ligado Beleza, tá, tá Anda, Charlie Pronto Uau, quanto porno esquisito por aqui Procuramos uma localização Certo, rastriei a chamada Enviando o local para o seu obstate agora Uau, isso não é bom É uma delegacia Briggs, se prepara para sair rápido Afirmativo Transporte inimigo largando hostias Pelo menos uma doze Tá a caminho Eu cubro sua saída Cara, agora ficou um negócio com o pau, mano Puxei uma planta da delegacia Isso não é bom A milícia local tomou o lugar e o fortificou O Coben sabe que está por trás da blacklist Não saímos daqui sem ele Briggs, você entendeu? Continua andando Distraio eles Briggs, você não consegue parar eles Mude de posição Em afirmativo Eu estou saindo daqui Caraca, velho Missão de história é outra coisa, né, mano? Entendi Nossa, que top Top, 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 top E aí? Vocês, se espalhem e busquem Oh, cara Não, o Calil Meu Deus Será que eu apertei o botão certo? Nossa, cara O que eu fiz, velho? Não, aí eu pedi, né, mano Não, aí eu pedi, velho Puta merda Apertei o botão errado, cara Oh, era pra apertar o B Nossa, eu fui muito jacuja Não dá pra acertar aqui Temos uma perda Todos em alerta total Vai pra lá, tio Ou vem pra cá, então Mas eu acho Opa Eu acho que aqui pega Todos, cuidado Demonstração Ah, não Colou, colocou, colocou Ai Caramba Vocês, se espalhem e busquem Vamos Eu preciso de ajuda aqui Beleza Espera Eu preciso de ajuda Vamos 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 Conversar Não tem a zarada aqui Aonde, mano? Eu não acredito, cara Porra Se atira, o tiro vai curva, mano Que loucura é essa? Beleza, beleza Tá, tá safe ainda Cara, que doideira Se espalhem, isso aí Não tem nada aqui, não É bizarro, mano Porque eu miro no cara Tá lá, ó Boa Boa, 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 boa Eu sinto que os tiros Não são tão precisos de longe, cara Eles fazem curva, tá ligado? Eu sinto que a gente tem um alvo importante na mira Entre os dez mais procurados de Lampley Se capturá-lo, damos um jeito de pegá-lo Tá Esse maluco aqui? Então deixa eu colocar aqui um não letal Ai, que da hora Alvo garantido É É É É É É É Deslocais em alerta. Grim, qual o melhor caminho para o couve? Descer em direção ao livre da rua. Certo. Hein? Quer uma ajuda com isso? Tudo bem. Boa. Onde foi? Trancada. Vem, amigão. Boa. 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 na parede, sangão da hora nossa quase, hein, Liu pô, dá uma satisfação fazer o negocinho certinho, né eita, pega ai, mano, cachorro não vou arriscar, mano ih, mano, cachorro já vi daqui, mano não louder não moro não morro não morno não morri não morri não morri não morra Cagada Nossa, os caras não viram Os caras não viram Cagada Cagada Ah, mano Cada arma tem seu alcance, galera É isso Cada arma tem seu alcance Nossa, mano, jogão Jogão Sam, qual o seu status? Entrei Estou vendo se não fui seguido Sabe a localização do Coben? O melhor palpite é uma sala de interrogatório segura Último andar ao sul Briggs, sai daí Pegue a van e encontre a gente no ponto de extração Recebido E eu estou entrando Não sei como aquele maluco que estava ali não me viu Ó, quebrou o vidro, mano Louco, louco, louco O Ubisoft de antigamente Isso era lindo, hein Imagina um remake desse jogo, cara Cara, um remake desse jogo seria lindo Estão fazendo, né Mas acho que é do primeiro Se eles se instalaram na estação de polícia Tem computadores Ligue seu website Se encontrar um Talvez tenha dados úteis O que disse pra eles? Pela última vez Por que se meteu com os americanos? Eu já disse Não tem nada a ver com vocês Nada Eu juro por Então não somos tão importantes para nos denunciar? É isso? Não Não estou dizendo isso Não, não O que eu estou dizendo? De novo Você fala demais Mas eu pensei que você queria que eu Não pense Só arranja problema Meu Deus Tá bom Tá bom Merda Eu contei tudo pra eles, tá? Localizei o golpe Ele está vivo? Por enquanto Eliminar ou segurar para escudo humano? Segurar Que louco Puta merda Que louco isso Obrigado Obrigado Quem é você? Dacia? Ah, vocês estão me fudendo, porra Deixa Se tem a ver com o que houve em DC Cala a boca Não, não, não Não, não Não Você veio me salvar? Eu vim salvar o que você sabe Senta Sam vai ficar feio Os talentos locais estão obtendo nossa posição O pacote está seguro Briggs, onde está? Tô indo com a van Puta merda Ele veio me salvar Anda Agora Vamos Ei Vai me proteger, né? Ah, que que troca de ombro? Ah Ah Tô indo com a van Ah 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 Cara, que da hora. Que louco, velho. Que louco, velho. Tá brincando? Nem tô de sapato. Anda. O que é isso? Se segura. Por quê? Vamos. Puta merda. Brinks, estamos a caminho agora. Boa. Passamos, né? É, passamos, mano. Transferência confirmada. Ó, Pantera. Não sei o que que é, mas conseguimos um ouro ali. Oi, ganhamos dinheiro pra caramba. Tava com 9 mil, agora tô com 30 mil. Fala. Tá bom. Há seis semanas, um cliente me contatou e ele queria armas pequenas, catuxas, lançador de mísseis e o escambal. Ele pagava muito bem também. Foi um bom negócio, isso foi bom demais. Forneceu armas pra Blacklist Zero? É, eu forneço armas pra muita gente, ok? Não costumam atacar bases americanas. Quem foi? Eu só sei que estavam falando sobre o ataque à embaixada em Viena. Estão muito orgulhosos disso. Centenas de pessoas morreram no ataque. Ah, é? Não diga. É disso que eu tô falando. Esse cara é um monstro, é dos piores, ouviu bem? E não deixa pontas soltas. Nossa, que bosta de semana, não é não? Esse cara... O quê? Mas quem é esse cara? Então, você se entregou para a proteção. E pra evitar que me matem por causa de Guan. Briggs, o que acha de armazenar nossa nova carga? Com prazer. O que significa isso? Green, você e Charlie tentem descobrir qualquer informação sobre o cliente misterioso de Colby. É hora de ir à caça. Bravo, brabo, 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 brabo. O louco, mano. Deixa eu ver aqui. O efeito bumerangue em Benghazi é muito ruim? Temos que nos comprometer a trazer o Colby inteiro quando acabarmos. Ele é útil? Ele tá doidão, puto da vida e é insuportável. Mas tem informações que podemos usar. Mantenha-me informado. Sam, me avise se quiser que eu atualize do avião. Podemos melhorar muita coisa aqui. Melhorias do avião? Como assim melhoria? Melhorias do avião? Cabine, sensores sofisticados, triunativos e hostiça. Olha! Ah, então a gente não melhora o boneco. A gente melhora o avião que não vai dando comandos pra nós lá embaixo. É isso? Para obter acesso a armas e protótipos personalizados. Capacidade de coleta de dados. Instalações médicas. Aumenta o desempenho do SAM. Instala dados, SAM e Obriggs. Mais opções de equipamento. Olha isso, cara! Melhorias nas instalações de carga. Posso jogar mais equipamento. Pô, que legal! Vamos começar a brincadeira, vai! Aumentar o alcance do radar. Mostrar direções a serem seguidas. Ahn... Tá. Cara, essas melhorias aí, mano. Eita, mano. É, dá pra brincar. Só que por enquanto eu não vou, não. Eu vou usar pra comprar roupinha. Que legal, mano. E aí? O status do tráfego de drones. Briggs, tudo bem? Com certeza. Só não sei como eu vou explicar o que aconteceu em bem casa e se eu me transferir de volta pra cima. Quando a gente terminar, ninguém mais vai lembrar. Eu espero. Progresso. Ah, missão co-op. Com o Briggs. Progresso... O que é progresso? Progresso da história, né? Ahn... Pón... Desafios. BOMB Conecta a Shadowneth. Quando você vaiدم você vai committees que você... Desafio em seus inimigos. Desafios. De grande variedade... был... Tá, vamos dar uma fuçada aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a Abre. Ah, é a cadeia, mano. Cadê o maluco? O maluco deve estar aqui, ó. Ei, Fischer. Ah lá. Confortável? Como um rato numa gaiola. Me entreguei pela proteção. Não se sente seguro? Ninguém a oito quilômetros de você deveria se sentir seguro. Quanto mais cedo você me contar o que sabe, mais cedo você poderá estar bem longe daqui. Isso é uma ameaça? Ou uma promessa? Missões? Eita, ele vai dar missão? Vamos ver. O que tem em mente, Coben? Estive pensando. Nós poderíamos ter tentado matar um ao outro no passado, mas com vocês, eu realmente sei o que se passa. Com a CIA, nem tanto. Diga logo. Eu quero te dar uma coisa. Um gesto de boa fé. A localização de alguns homens muito maus. Seus amigos? Parceiros de negócios. Do tipo errado de negócios. Sabe do que estou falando? Vou precisar de uma prova de que não estou realizando uma vingança pessoal. Já dei isso, Ocran. Está vendo? Hã? Solta a equipe. É melhor ser mesmo. Ou vamos fazer queda livre. Tomara que não seja a missão infinita, né? Vamos ver qual é que é. Tipo a missão infinita que a gente fez, né? Cara, eu nem... Se bem que dá para eu mexer já, né? Ah lá, a gente está com grana. Traje de operações... Espera aí. O que é arma especial, mano? Ah, é a besta, né? Pô, nós temos grana, hein, mano? Ah, eu vou, mano. Eu vou comprar esse bagulho aqui. Estou nem aí. Uh, dá para... Caraca, dá para melhorar ela. Protetor de ruído. Quero. Opa, comprar e equipar. Claro. Preenche uma área com filamentos e... E não utilizam dispositivos eletrônicos. Ah, PM. PM. Eu vou também. Eu não estou nem aí, mano. Vamos embora. Gás do sono. Eita. Arma paralisante a gente já tem, mas a gente vai com a besta. Só dá para ir com um ou com o outro, né? Vamos embora, mano. Bele instalação eles têm aqui. É autônoma e isolada. O pessoal local está dividido entre vilarejos e campos de papola. Precisa pegar todos eles, aí os nativos limpam tudo. Alguma restrição? Só seja discreto. Faça barulho e eles vão chamar reforços e rápido. Entendido. Tá. Pô, mano. O jogo total legendado. Isso é muito louco. Legendado não, né? Localizado. Olha lá, a besta, mano. E não é que tem mesmo? Só que o alcance dela, pelo jeito, não é bonzão, não. Ó. Eita, mano. Ué, eu não entendi não, mano. Não, deixa eu matar. Peraí, peraí, peraí. Será que eu tenho que trocar de munição? Emissão de PEN. Tá ali, ó. Mas eu não quero isso, mano. LB, RB. Ai, caraca. Será que só serve pra isso? Não é possível, mano. Puta, eu gastei toda a minha grana num bagulho que desliga a arma. Que desliga eletrônicos. Não é possível. Opa. Dardo de choque. Opa. Mudou. Mudou, 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 mudou. Produtor de ruído. Olha lá. Total. Emissão de PEN, choque adesivo. É. Eu acho que eu gastei dinheiro num bagulho à toa, galera. Mas tudo bem. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema. Ih, cachorro, mano. Cachorro, não. Cachorro é belazão demais, mano. Não tem problema. Cachorro é ir. Falta 7 Opa Galera, eu tô gostando demais do game, velho Rapaz Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Ai, 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 ai Beleza Ai, 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 ai Caramba, que Que cagada violenta, mano Boa, mano, tava indo muito bem Boa Oh 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 Tudo errada Tudo errada Tudo errada Dezessete Dezessete caras pra matar agora Não, não, deixa eles matarem Vamos devagar, mano Vamos devagar sem pressa Tô muito afobado, tá ligado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Temos um homem abatido aqui Todos atentos Vem aqui e me ajude na busca Vamos Estava certo que eu ouvi algo Vamos lá Receba E é o cara do laser pelo que eu vi É um laser boy Nossa que jogo gostoso Na moral Ih, é mesmo Vamos dar a volta Tenha uma escada Oh amigão Mais alguma coisa que precise fazer aqui embaixo Muito bom Você é louco Da hora Você é louco Mano, o jogo é muito bom O jogo é muito bom Galera, então é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Pô meu, estou adorando o jogo E ó, dane-se Nós vamos até o final Beleza? Pessoal, obrigado por tudo Um beijo no seu coração Sucesso Terça-feira tem mais episódio Quinta-feira tem mais episódio Tá? Segunda, quarta e sexta São as nossas lives No lugar das lives Nos dias que não tem live Terça e quinta Domingo Vocês vão ter os episódios de Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist Tá gostoso de falar, né? Tentem falar aí Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist Ó, meu Deus do céu O jogo é bom Beijo no coração Sucesso Até a próxima Uma ótima semana pra todos Valeu, galera Tchau, tchau